Não é difícil encontrar infratores pelo trânsito da capital. Este motociclista assume que às vezes ultrapassa o sinal vermelho. Eu quase não cometo infração na linha. Isso é batido assim no sinal vermelho. Esta semana aconteceram três graves acidentes em São Luís envolvendo motocicletas, ônibus e pedestres. Um deles acabou em morte. Ana Alice Nunes Leite foi atropelada por um ônibus enquanto atravessava a avenida Jerônimo de Albuquerque. Ela teve a perna esquerda amputada e acabou morrendo na noite de ontem. Segundo informações do Detran Maranhão, avançar o sinal vermelho, parar sobre faixa de pedestre e excesso de velocidade são as infrações mais cometidas em todo o estado. Também é comum flagrar motoristas sem o cinto de segurança. Este homem colocou o cinto ao ser abordado pela nossa equipe. Com certeza falta um pouquinho mais de orientação e disciplina, né? E a questão da educação. O cinto também é disciplina, né? Com certeza. E a gente tem que usar em todos os sentidos. As menores infrações são as que causam os mais graves acidentes. Este diretor do Detran faz apelo aos motoristas. A recomendação para as pessoas é que evitem ao máximo fazer esse tipo de coisa. Não avançar o sinal vermelho, em hipótese alguma. Perca um pouquinho mais de tempo, mas é melhor você passar com segurança do que você ganhar um tempo e ocasionar um acidente. Perder o controle.